Música No vídeo anterior estivemos a tratar da caracterização dos vãos interiores Vamos ver agora como é que vamos fazer a caracterização dos vãos exteriores Nomeadamente das janelas As mais simples são as janelas de batente Portanto temos aqui alguns exemplos delas Portanto temos uma, duas, três janelas Eu vou começar por desenhar um retângulo com a ferramenta retângulo Numa delas Até aqui, até aqui Faço duplo clique, reparem eu estou fora de componentes ou grupos Faço duplo clique e vou movê-la de acordo com um eixo Pode ser vermelho ou verde aqui para fora E posso trabalhá-la aqui fora Eu começo por fazer um offset faces aqui para o interior Com 3 cm de espessura Para fazer o caixinho exterior Vou eliminar esta parte interior E vou fazer um push and pull deste caixinho Dando-lhe uma espessura Vamos convencionar que são de 5 cm Faço triple clique Portanto direito do rato E vou criar um grupo Vou agora criar dentro desta moldura O caixinho que vai abrir Portanto esta é a moldura fixa Vamos criar agora o caixinho que vai abrir Vamos criar outro retângulo Ou pela face interior para o exterior Portanto vocês escolhem como querem fazer E vou fazer pelo exterior Embora me esteja a dar aqui um bocadinho mais que fazer Pelo mesmo processo Faço agora um offset faces Daqui para o interior com 6 cm Faço 6 cm, enter Apago a face interior E faço um push and pull Daqui até aqui E agora novamente Triple clique Botão direito do rato Make group E já tenho O caixinho interior E agora posso criar o vidro Pura e simplesmente Fazendo Um retângulo Utilizando o ponto médio Do caixinho Do caixinho como referência Aqui e aqui Triple clique Botão direito do rato Make group E agora se eu quiser caracterizar Posso vir aqui Aos materiais Por exemplo Posso dizer que isto aqui Vamos aqui Aos materiais Glass and mirrors Aplicar aqui Um vidro E aqui Aos metal Aplicar aqui o silver Tanto neste como neste grupo E agora selecionar Um Dois Três Criar um grupo Destes três grupos Portanto é um grupo Com três grupos incluídos E Vir aqui Aos layers Criar um novo layer Chamado Caixilharias E E Entity Info Colocar Este elemento Nas caixilharias E agora Só tenho que mover Esta peça Vamos agora Aqui outra vez Utilizar o ícone Que tínhamos adicionado E que expliquei Num tutorial anterior Como é que nós Colocávamos A caixilharia Portanto O modo X-Ray E agora vou copiar Esta janela Daqui Para aqui E daqui Carrego No control Copio-a Para aqui Já temos A caixilharia Nos três locais Portanto vamos Ligar aqui Já ficamos com Estas três janelas Naqueles três locais Vamos agora Ao outro lado E vamos criar As janelas De correr Que vão ser Ligeiramente mais complexas Não serão muito difíceis Mas serão Ligeiramente mais complexas Vamos começar Da mesma maneira Criando Um caixilho exterior Eu já expliquei isto Num tutorial Mais exaustivo Vamos criar Um retângulo exterior Eu faço duplo clique E vamos trazê-lo cá para fora Para ser mais fácil Trabalhar Para não se confundir Com o resto da geometria Para manter o alinhamento Eu vou carregar na seta da esquerda Para ele se mover De acordo com o eixo verde Cá está Vou fazer Um offset Face Um offset Com Três centímetros De espessura Vou eliminar A face interior E vou fazer Um push and pull Com Seis centímetros Portanto vou fazer Cada caixilho Com três centímetros De espessura Se calhar é pouco Vamos por aqui Mais quatro centímetros Portanto vamos por A caixa de correr Com dez centímetros De espessura Faço triple clique Estão direito do rato E vamos criar Um grupo Da seguida Vamos criar Um segundo retângulo Mas desta vez Só com A partir deste ponto médio Até Este cantinho aqui Da janela Fazemos agora Um offset Com Cinco centímetros De espessura Eliminamos Esta parte interior E fazemos Um push and pull Com Cinco centímetros De espessura Que é metade da calha Agora Há aqui uma situação Que é o seguinte Para Este caixilho Sobrepor Com o outro Que vai estar Pelo exterior Ele tem que Estar metade Portanto eu tenho Que trazê-lo Para mais Cinco centímetros Para aqui Portanto eu vou Dar aqui mais Cinco centímetros Portanto Mais metade do caixilho Que é 2.5 centímetros E aqui vou Também chegar lá Mais 2.5 centímetros 2.5 centímetros E vou também Fazer triple click Sobre ele Botão direito do rato Make group E agora Vou copiar Este caixilho Daqui Para aqui Portanto E como podem ver Eles sobrepõem-se Perfeitamente Vamos criar agora Aqui um vidro Claro que isto é Construtivamente Não está correto Portanto estou Apenas e só A fazer uma coisa Muito esquemática O objetivo inicial É apenas fazer Um projeto Para a escala 1100 Não estamos aqui Com grande detalhe Vamos fazer aqui Um vidro apenas Só com uma chapa Triple click Botão direito do rato Make group Está um vidro feito E vamos fazer o outro vidro E vamos fazer o outro vidro Também A estes três grupos E aqui O glass azul A estes dois vidros E já temos então Aqui uma janela Aqui um material Que parecia que não tinha sido atribuído Mas afinal foi E agora Para pô-lo no local Vamos mover Utilizando este ponto médio E vamos Ligar novamente o x-ray Para colocar Esta janela No seu devido lugar E agora vamos Criar cópias Daqui Carregar na tecla control Copiar Até aqui E agora Se estiver correto Eu faço aqui 4x Enter E fico com Uma janela Em cada lugar Portanto se elas Foram equidistantes E estão corretas Portanto Já tenho janelas Para todos os casos Agora Eu preciso ainda De uma janela Deste género Para colocar aqui Só que esta janela É ligeiramente mais pequena Que a restante Vamos fazer o seguinte Vamos copiar Uma janela destas Eu vou só aqui Desligar o x-ray E vamos ver Como é que eu vou ajustar Vamos copiar Uma janela destas Para aqui Eu vou precisar De rodar Para isso Vou utilizar O comando Rotate Vou utilizar A seta para cima Que é para rodar De acordo com Um eixo vertical Vou buscar aqui Um cantinho Do meu Do meu Caixilho E vou rodar Este ponto Para aqui 90 graus Portanto posso escrever Mesmo 90 E enter Para não ter dúvidas Absolutamente nenhumas Então como é que eu vou Colocar lá a janela Eu vou começar Por mover Este ponto médio Da janela Para o ponto médio Daqui Da janela Por azar A janela tem Exatamente A mesma dimensão Que não era aquilo Que eu pretendia Eu pretendia que a janela Fosse mais pequena Ou maior Para me causar O problema O que é que eu vou fazer Eu vou Fazer duplo clique Nesta parede E vou tornar E vou tornar Esta janela 10 centímetros Mais pequena Deste lado Portanto vou-lhe acrescentar Aqui 10 centímetros E vou-lhe acrescentar Também aqui 10 centímetros Ups Deste lado 10 centímetros De maneira que Esta janela Que aqui está É muito maior Do que o buraco Portanto Onde a queremos Colocar Portanto Eu se mover Para ali Vou utilizar este Midpoint Eu verifico Que A janela É maior Do que o buraco Onde eu Pretendo Colocar Desligar Desligar Novamente X-Ray Para ver se consigo Buscar aqui O ponto médio E buscar aqui O ponto médio Desta parede A primeira coisa Que eu tenho A fazer é Alinhar Os pontos médios Da janela E da abertura E colocá-lo Ligeiramente Aqui A parte Vamos agora Criar aqui Umas linhas De referência Quer de um lado Quer do outro Que é para eu Perceber Quanto é que eu tenho Que estreitecer a janela Eu vou ter que estreitecer Cada um dos elementos Desta janela E vamos começar Pelo elemento exterior Que é o caixilho Este caixilho Pelo lado Seu lado de fora E vou aqui Desligar outra vez O X-Ray Vai ter que estreitecer De modo que este ponto Fique coincidente Com esta linha Então o que é que eu vou fazer Vou fazer Triple click De modo a entrar No grupo do caixilho Vou selecionar De uma janela Da esquerda Para a direita De maneira a conseguir Abranger Todo este prumo E agora Com a ferramenta Move Vou mover Este ponto daqui De encontro ali E a mesma coisa Vou fazer ali Do meu lado direito Movendo Este ponto Até aqui O caixilho exterior Está resolvido Vamos Ao interior Vamos fazer a mesma coisa Aqui Já estamos dentro Deste grupo Vamos selecionar Este prumo E este prumo Agora Vai ter que alinhar Pelo interior Deste caixilho Portanto vamos Move-lo Daqui Para eu ter a certeza Que ele está a mover Corretamente Carrego na seta Para a direita Que é para ele mover De acordo com o eixo vermelho E uso um ponto qualquer Junto à face interior Deste lado Para conseguir Me orientar A mesma coisa Vou fazer deste lado A este aqui Faço agora Um move Daqui Até aqui E a mesma coisa Vou ter que fazer Em relação ao vidro Faço triple click Seleciono Neste caso Basta-me selecionar Esta linha E mover Esta linha daqui De acordo com o eixo vermelho Até aqui E a mesma coisa Vou fazer este vidro Pelo interior Selecionando esta linha Movendo-a Daqui Seta para a direita Até ali Carreio cá fora E agora posso Selecionar Esta janela Que deveria ser um grupo E pertencer ao layer Caixilharias Que eu vou agora Mover Utilizando Este ponto médio Vou ligar O X-Ray E vou colocá-la No devido lugar Se quiserem Se ainda se recordam Nós temos A cena 2 Que nos apresenta Os elementos em 3D E a cena 3 Que nos apresenta Os elementos em planta E em corte Onde nós podemos ver As nossas janelas em corte Perfeitamente Representadas O X-Ray O X-Ray O X-Á O X-Ray Obrigado.